Balança e dança, balança da cança Balança e dança, balança da cança Balança e dança, balança da cança Vem meu amor, vem meu carinho Meu cordão é tão sozinho Vem meu amor, vem meu carinho Meu cordão é tão sozinho Muito bom, gente. Muito boa essa energia. E vocês merecem. Nós merecemos, né?